Numa decisão de 180 minutos, o Vila Nova venceu a primeira parte ao derrotar a portuguesa por 1 a 0. Foi no sufoco e por causa do apoio de seus torcedores. Agora, o duelo será no Canindé, em São Paulo, e o grupo está ciente do que vem pela frente. A gente pode esperar muita pressão, 15, 20 minutos. Eu acho que eles têm um time propício para isso daí, de muita velocidade. Como você disse, eles têm o campo a seu favor, vão ter o torcedor. Mas do lado de cá também tem um grupo experiente, sabe muito bem o que quer. Além da vitória sobre a portuguesa, outro fator positivo no jogo foi a festa da torcida. A vibração durante os 90 minutos. É impressionante a paixão dos torcedores colorados. No mínimo, hoje, o que o Vila merece com essa torcida, ele tem provado, é uma Série B. Ficar alguns anos, reestruturar. Acho que o Vila tem tudo para... Já tem uma parte que dá para fazer um excelente trabalho aqui. Então, acho que reestruturando. E aí sim, buscar uma Série A, que essa torcida aqui já provou que merece. E o jogo que vale vaga para a Série B do ano que vem, acontece no sábado da próxima semana. O empate será suficiente para o Vila Nova. Mas, para o meio campista Zotti, o Tigrão precisa jogar para vencer. Se nós jogarmos buscando empate, provavelmente nós vamos perder. Nós temos que ter esse equilíbrio. Eu acho que todos os jogos da primeira fase, nós fomos fora, nós buscamos a vitória. Mas de uma forma consistente. Buscando primeiro defender, passando todo mundo atrás da linha da bola. E um contra-ataque bom com os jogadores rápidos que a gente tem. E um contra-ataque bom com os jogadores rápidos.